Rafael, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso programa Ceará Connect. A gente estava falando aqui sobre o dia que você tirou as cartas, né? Que realmente está sendo muito importante. E agora hoje a gente vai falar de outro assunto, não é isso? Vamos, vamos sim. Qual é a pauta de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a hipnose na tatuagem, que é uma ferramenta que eu utilizo para, como é que se diz, para diminuir a dor do cliente na hora da tatuagem. Olha, o Figuinho, você é doido para fazer tatuagem, Vinícius. E aí, como é que agora vai ser? Ele vai diminuir a dor de fazer a tatuagem. Vamos lá, né? Vamos tentar fazer. Eu ainda não tenho nenhuma tatuagem. Me explica aí como é esse procedimento, Rafael. Pronto, esse procedimento, né? É um procedimento de hipnose. É uma técnica, é uma ferramenta muito utilizada, inclusive na área médica e da odontologia também. É uma técnica que... Existem estudos científicos que provam já a eficácia da anestesia com a hipnose. Então, assim, quando o meu cliente chega no estúdio, que eu percebo que ele tem uma dificuldade, ou que ele passa por algum medo, insegurança com relação à dor, eu proponho uma atividade com ele, que é de uma maneira bem lúdica que eu escolhi, porque a hipnose tem várias ferramentas, ela tem vários formatos, né? Que a gente pode conhecer. E eu proponho uma dinâmica com essa pessoa para ver a condição que ela tem de entrar na hipnose, se ela está tranquila, se ela também consegue se permitir a isso. E quando ela parte para esse momento da hipnose, a gente faz uma anestesia e aplica no local que ela vai tatuar. Essa anestesia, ela pode durar até oito horas, né? Então, isso vai depender muito da relação que essa pessoa tem com a concentração dela. Então, é fantástico, porque às vezes o trabalho é grande mesmo e precisa que isso seja feito. Eu já costumo fazer trabalhos de seis horas, então, esses trabalhos de seis horas, por mais que a pessoa seja durona, que ela consiga manter ali, inevitavelmente ela vai cansar e vai doer em algum momento. Ou que ela vai doer o tempo todo, né? Mas que ela vai sofrer com essa dor de uma maneira diferenciada. Então, a hipnose, ela entra aí com essa ferramenta para facilitar o meu trabalho. Então, isso vai depender também da concentração, é isso? É, depende da pessoa. É o que eu digo para os meus amigos, né? Tem muitos amigos meus que falam assim, ah, Rafa, mas eu não acredito na hipnose. Aí, tem uma frase que eu sempre guardo para utilizar, que é assim, ó. É mais fácil uma pessoa que não acredita, mas que quer participar da hipnose conseguir, do que uma pessoa que já conhece, já acredita na hipnose, mas não quer participar. Então, assim, é uma relação muito de entrega. A hipnose, ela passa por um tabu, onde as pessoas acreditam que seja um poder sobrenatural, que seja um controle de mentes, que seja uma manipulação, quando, na verdade, a minha função é conhecer uma maneira de guiar, né? De conduzir essa pessoa a um lugar onde ela se sinta confortável e o sistema nervoso dela vai trabalhando para que essa anestesia aconteça espontaneamente. Então, é muito mais fácil pegar os teimosos do que os corajosos. Olha aí que bacana. Olha, para quem está chegando agora, a gente está conversando com o Rafael Vieira, ele que, além de Henrique Master, também é artista visual, né? Trabalha com tatuagem. A gente tem material do Rafa, produção? Para a gente dar uma olhadinha. Olha aí, se tiver, coloque aí para a gente. Rafael, me fala aí, quanto tempo você já faz tatuagem? Olha, eu já estou nesse ramo há uns sete anos, mais ou menos. Muito tempo, então. Sete anos. É um profissional. É. Olha aí os trabalhos do Rafael. Vai passando. Olha. Qual o teu estilo de tatuagem? Olha, essa tatuagem, inclusive, é uma cobertura. Essa também, né? Essa moça utilizou da hipnose para fazer essa tatuagem, porque é uma tatuagem muito extensa, né? Que vai lá do quadril até o pé. Então, ela precisou, né? Em algum momento, da hipnose para poder se sentir mais confortável no processo. Olha, existe vários tipos de tatuagem, mas qual que você mais prefere trabalhar? Ah, eu gosto de trabalhar com temática de botânica, flores. Gosto de trabalhar com, tá aí, olha, com girassol. Gosto muito dessa temática da natureza. Mas a técnica que eu mais uso é a técnica do pontilismo, que é a técnica que eu comecei e me identifiquei. Mas eu também trabalho em outras técnicas tradicionais. Essa aí, inclusive, tem a outra cobertura. Essa é a cobertura. A do povo também, eu trabalho muito com cobertura, né? São trabalhos que vêm para a gente reformar ou a gente transformar em uma tatuagem antiga em uma tatuagem nova. E esse trabalho de cobertura, ele passa por uma relação de muita dor. Então, eu utilizo essa ferramenta constantemente, a hipnose. Você usa quanto, mais ou menos, quantas agulhas para fechar um fechamento desse daí? É, essas técnicas, todas, né? Todos esses trabalhos eu fiz com agulha de sete, né? Que são sete agulhas. E é uma técnica que eu gosto muito de fazer. Então, é um... É bem detalhadinho, assim, para fazer com agulha de sete. Rafael, uma tatuagem dessa demora quanto tempo? Essa daí, pelo exemplo. Essa daí eu fiz em duas horas, mais ou menos. Duas horas e meia. Olha, muito rápido, viu? Porque é enorme. É muito rápido. Apesar de que o tempo, né? Não é tão importante para mim, assim, de fazer rápido ou tal. Mas a dinâmica é fluida. Às vezes, acontece de um cliente chegar e me perguntar exatamente isso. Ah, quanto tempo eu vou levar para terminar essa tatuagem? E, às vezes, surpreende quando a tatuagem flui, né? O cliente está confortável, ele está à vontade, ele já está muito mais dentro do processo e a tatuagem acaba acontecendo em menos tempo. E também acontece o contrário. Às vezes, a pessoa está tão nervosa ou ela quer... Ela está tensa, o corpo está tenso, ela não consegue relaxar e essa tatuagem acaba demorando um pouco mais porque o corpo mesmo se fecha a receber. Então, no caso da hipnose, né? Se a pessoa quiser sentir menos dor, a hipnose, ela é uma das categorias que pode ser desenvolvida para evitar essa dor desconfortável. Exatamente. É uma ferramenta incrível para isso. Então, a hipnose, no caso, para anestesia, ela vai... A gente vai meio que calcular ali dentro de uns testes rápidos aqui no estúdio para ver o quanto de dor ela está anestesiando. Tem pessoas que não sentem absolutamente nada, né? Tem pessoas que passam horas tatuando só mexendo no celular, vendo filme, não está sentindo nada. E tem gente que sente uma redução. E essa redução, ela se torna confortável, né? Porque ela acaba sentindo menos do que ela estaria sentindo totalmente. Varia muito de pessoa para pessoa também, né? Varia muito de pessoa para pessoa também, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Rafa, será que a gente consegue fazer um exercício aqui? Vamos, vamos fazer um exercício. Dá para fazer a distância? Será que a gente consegue? Dá, dá para fazer. Tem uma pessoa aqui no estúdio que eu quero testar com ela. Bom, vamos fazer um exercício bem simples, certo? Aí eu vou pedir para vocês aí que estão com o microfone conseguir soltar, porque vocês vão precisar das mãos. Vamos lá, vamos preparar aqui. Pronto, ó. Eu quero que vocês se permitam imaginar tudo o que eu vou falar, certo? É uma brincadeira na qual vocês vão se tornar crianças novamente e vão libertar a imaginação, deixar ela bem fluida. Rafa, só uma pergunta. De olho fechado, como é? De olho aberto. Principalmente de olho aberto. Então, eu quero que vocês... Eu vou fazer aqui, vocês me copiam, tá? Vocês vão colocar as mãos assim, certo? E vai levantar esse dedo aqui, ó. O indicador. Tá bom? Prusa bem aqui o polegar. Dá para ver aí? Isso. E eu quero que vocês coloquem aqui numa altura onde o ombro de vocês fique confortável e vocês consigam olhar para os dedos. Certo? E a partir de agora eu quero que vocês mantenham o olhar fixo nesses dedos. Tá bom? A partir de agora vocês vão olhar para esses dedos e eu quero que vocês lembrem de como foi interessante em algum momento da sua vida lá na infância descobrir a diversão e a magia de tocar em dois imãs. Eu acho que acredito que todos vocês já tenham brincado com imãs e esses imãs fizeram parte de uma boa dinâmica infantil onde era muito divertido saber que duas pedrinhas se aproximavam e aquelas pedrinhas não tinham explicação mas simplesmente elas se juntavam porque enquanto a gente é criança tudo é mágico. E a partir de agora vocês já conseguem perceber que esses dedos não se tornam mais dedos que eles se tornam dois imãs pequenos mas que eles têm grandes poderes. Esses poderes vêm dessa imaginação desse amor que vocês têm por tudo que há de mais forte na vida de vocês e eu quero que vocês imaginem que agora a cada número que eu falo ele vai ficando cada vez mais forte. Tá bom? Eu vou começar no 1 e vocês começam a sentir e eu quero que quando vocês sentirem algo diferente vocês acendem com a cabeça. dois vocês começam a perceber que esses imãs já vão surgindo três e vai ficando cada vez mais forte. Conforme você respira você sente que a cada respiração vai ficando cada vez mais forte. Quatro e agora mais rápido cinco vai ficando mais forte. Seis sete como se fossem dois blocos de imãs imensos que aqueles que levantam carros nove e dez. E eu quero que vocês agora no dez olhem para uma parte desse imã e digam de zero a dez quanto forte ele está. Tentem agora vocês vão tentar olhando para esses imãs soltar eles afastando levemente. Vocês vão perceber que quanto mais vocês tentam mais difícil fica. Esses imãs vão ficando cada vez mais poderosos. e isso se torna até engraçado perceber que é difícil separar esses dedos. É muito mais difícil a partir de agora. E quando eu falar três no três vocês vão sentir que eles soltam imediatamente. Um vai preparando e vai surgindo a expectativa dois e três. E agora eles se soltam levemente como se nada tivesse acontecido. Como é que está aí? Gente, que experiência incrível. Imagina pessoalmente, viu? Eu estou sentindo energia ainda aqui. E aí, Vinícius? Como é que foi, Vinícius? Foi diferente. Porque nunca tinha passado por uma experiência dessas. E vocês, como foram? Eu senti o magnetismo chegando. principalmente nos dedos. Principalmente nos... Eu senti muito nos dois. Quando o Rafa ia falando, falando que ia ficando mais forte, mais pesado, eu senti uma concentração de energia muito forte ali nos dois dedos. Verdade. Que bacana, viu, Rafa? Olha, Rafa vai ter que vir no estúdio, viu? Vai ter que vir. Rafa, um prazer imenso ter você hoje no nosso programa, certo? Mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. E voltem sempre. Exatamente. Aproveitar para convidar a galera que está em casa para seguir o Rafa nas redes sociais, em todos os seus perfis aí. Tanto no perfil de reiki como no perfil de tatuagem aí para quem, de repente, quiser fazer essa experimentação com mais calma, é só entrar em contato com o Rafa que ele está ali prontamente para te atender. Olha aí, o arroba do Rafa passando na tela, aberta, mente e cura, certo? Segue ele aí que com certeza ele vai ter várias dicas bacanas tanto no mundo da tatuagem como também na questão da hipnose, também nas cartas, você que tem dúvida aí sobre o seu 2023, entre em contato com o Rafa que ele vai sempre estar aí à disposição para lhe auxiliar da melhor forma. Rafa, vamos marcar mais vezes, viu? Você já faz parte do time. Sim, sim. Está certo. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado.